A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo Sagrário do amor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Primeiro ostensório Senhor Amém Amém Amém